Em meados do 12º milênio AEC, as primeiras experimentações com a domesticação de plantas e de animais começaram a ser realizadas por populações de caçadores e coletores do crescente fértil. Ao longo dos dois milênios seguintes, essas práticas se disseminaram e passaram a ser desenvolvidas por um número cada vez maior de populações da região. Essas eram práticas bastante rudimentares, conduzidas em assentamentos de caráter temporário, os quais foram gradativamente assumindo feições cada vez mais permanentes, na medida em que as atividades agrícolas e de criação de animais se desenvolviam. Por volta de 9.500 AEC, quando Gobekli Tepe começou a ser construída, essas experimentações com a domesticação de plantas e de animais já se encontravam fortemente desenvolvidas. Em Gobekli Tepe surgiu, pela primeira vez, uma astro-religião teísta, a qual despontava como um empreendimento agrícola no qual deuses e homens firmavam um acordo. Nesse acordo, os deuses concediam aos homens uma alma imortal e uma autoridade sobre as plantas e animais. Em contrapartida, os homens deveriam adorar e obedecer aos deuses. Se os homens fizessem corretamente a sua parte nesse acordo, os deuses os abençoariam com longos períodos de fartura. Essa revolucionária religião agrícola era conduzida por sacerdotes, os quais eram responsáveis pela interlocução entre os deuses e os homens. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, considere a possibilidade de se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abra as portas para que o conhecimento chegue até você e apoie a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Os últimos assentamentos do Mesolítico Em 9.500 a.C., o período climatológico do Drais recente já havia chegado ao fim. E, como resultado, os seres vivos que habitavam a Terra haviam herdado um planeta com um novo padrão climático, pós-glaciação, o qual incluía o nível dos mares de oceanos cerca de 100 metros mais altos. Nessa época, Nevali Sori e Gobekli Tepe estavam surgindo no norte do Crescente Fértil. E, bem próximo a esses assentamentos, Jeff El-Armar também começou a surgir numa região onde hoje se localiza o norte da Síria. Jeff El-Armar, que revela a primeira evidência conhecida de domesticação de lentilhas e que manteve-se continuamente habitado desde 9.500 até 8.700 a.C., é outro sítio arqueológico que atualmente se encontra sob as águas de um lago artificial. Escavado na segunda metade da década de 1990, sua arquitetura revelou similaridades com a de Théo Mureybet, que durante cinco séculos parece ter exercido forte influência sobre a cultura material de Jeff El-Armar, conforme se verifica em alguns artefatos líticos encontrados no local. Também foi identificada nas edificações desse sítio a presença de regularidades geométricas, o que levou os pesquisadores a concluir que os construtores dos edifícios de Jeff El-Armar utilizavam uma unidade de medida. Essa nova visão da arquitetura antiga sugere a adoção de um processo onde as noções espaciais e de planejamento arquitetônico desempenhavam uma destacada relevância no aparecimento das arquiteturas mais antigas da região. Esse planejamento arquitetônico ilustra bem uma atitude reflexiva e consciente que caracterizou os últimos caçadores-coletores da região. A arquitetura cuidadosamente planejada não deixou espaço para improvisações e atesta uma mentalidade que maximizava o controle do ambiente. No centro do assentamento foi encontrada uma estrutura simétrica aparentemente de uso comum com uma profundidade de dois metros abaixo do nível do solo dividida em seis câmaras menores que foram utilizadas para o armazenamento de grãos. Conectada a essa construção havia um anexo desse edifício coletivo e uma estrutura um pouco mais afastada também associada ao edifício. Outra construção próxima era um edifício residencial composto por uma construção de quatro cômodos. A presença desse local de armazenagem de grãos tanto pode sugerir que essa tenha sido uma sociedade cooperativa e colaborativa ou uma sociedade submissa a alguma forma de poder com autoridade para controlar e distribuir os grãos. Ao que tudo indica nos últimos instantes dessa complexa estrutura pública central foi colocado na sua área mais central um corpo humano sem cabeça e com o peito voltado para baixo. Uma cabeça humana foi jogada dentro de um pequeno poço e toda a estrutura acabou sendo destruída por um incêndio. Cerca de dois séculos após o início da construção de Jeff El-Armar já por volta de 9.300 A.C. o assentamento de Tel Jadde El-Mughara também começou a surgir onde hoje se encontra o norte da Síria. O sítio foi escavado entre 1999 e 2011 quando os trabalhos tiveram que ser interrompidos devido à guerra civil na Síria. O local parece ter sido continuamente habitado até o início da Idade do Bronze quando só então parece ter sido definitivamente abandonado. Em Tel Jadde El-Mughara foi encontrado um mural de dois metros quadrados pintado em uma parede de tijolos de barro localizada no interior de um edifício circular. O mural consistia em formas geométricas coloridas em tons de preto e vermelho sobre um fundo branco em uma construção que parece ter tido algum tipo de finalidade comunitária. Datado em torno de 9.000 A.C. esse mural figura como a mais antiga pintura produzida em uma parede erguida por mãos humanas. Mas cerca de um século antes do mural de Tel Jadde El-Mughara ser pintado um último assentamento humano surgiria antes que o período mesolítico chegasse ao fim. Esse assentamento foi Jericó a cidade continuamente habitada mais antiga do mundo. Suas mais antigas evidências de uso como um local ainda de assentamento temporário remontam a cerca de 9.100 A.C. Muito embora só por volta de 8.500 A.C. tenham surgido as primeiras construções permanentes. Nessa época Jericó consistiria em um assentamento com cerca de 40.000 metros quadrados rodeado por um muro de pedra. Também havia um santuário e uma torre de 7 metros de altura que abrigava uma escadaria interna a qual permaneceu como a mais alta estrutura construída por mãos humanas durante milênios até que por volta de 2670 A.C. a pirâmide de Djoser fosse construída no Egito. Em Jericó as casas tinham formato arredondado foram construídas dentro do limite do muro e erguidas com tijolos de adobe. Estima-se que nessa época Jericó fosse habitada por uma população de 2.000 a 3.000 habitantes. O tamanho da população de Jericó oscilou na sequência da passagem do tempo e, após diminuir, voltou a crescer novamente por volta de 6.800 A.C. Possivelmente em decorrência da invasão de um povo que simplesmente absorveu a população original do assentamento. O sul do Levante, região onde se localiza Jericó sempre foi um local de intenso trânsito de pessoas desde que o João Moçapes decidiu sair da África pela primeira vez. Talvez a necessidade de proteção em uma região tão movimentada tenha sido motivo por trás da construção da sua muralha, a mais antiga que o registro arqueológico conhece e da sua torre. Um achado arqueológico dessa época de 6.800 A.C. se associa a dez crâneos humanos cobertos por gesso e pintados com suas feições faciais tendo sido reconstituídas artisticamente. Alguns cientistas encontram nessas evidências a prática de alguma espécie de culto às cabeças humanas o qual parece ter surgido ainda em Tel Caramel. Outro assentamento no qual também parece ter existido um culto a essas cabeças humanas é Tel Aswad que também surgiu nessa época próxima a 9.100 A.C. e que atualmente localiza-se a cerca de 48 quilômetros de distância de Damasco, a atual capital da Síria. Os habitantes de Tel Aswad reservavam um cuidadoso tratamento para os mortos que tinham seus crânios removidos e limpos quando então uma modelagem de gesso e cal era adicionada e depois pintada. As datações obtidas em Tel Aswad são alvo de polêmica entre os pesquisadores mas é geralmente aceito que o local surgiu como um ponto de acampamento temporário em algum momento próximo a 9.100 A.C. tendo sido abandonado cerca de um milênio e meio mais tarde e a por volta de 7.500 A.C. nos primeiros estágios foram encontradas construções feitas à base de terra maciça com juncos os tijolos foram utilizados nas fases seguintes e ao longo de todas as fases as construções apresentaram formas arredondadas e foram semi-enterradas no solo a exemplo de outros assentamentos da região as aberturas nas paredes eram orientadas para o leste direção que aponta para o nascer do sol durante a primeira metade da ocupação as sepulturas foram construídas dentro ou próximo às casas mas nas fases posteriores os cemitérios foram separados do assentamento as evidências encontradas em Teosuad demonstram que esse foi mais um típico assentamento que se desenvolveu na medida em que as práticas de domesticação de plantas e de animais foram sendo aperfeiçoadas os primeiros assentamentos do neolítico pré-cerâmico ao longo do mesolítico as sucessivas gerações humanas passaram por uma ampla reorganização do seu estilo de vida fato que culminou com um amplo rearranjo social e cultural por volta de 10 mil aece elementos da cultura neolítica foram lentamente sendo inseridos nos assentamentos do crescente fértil de forma que entre 8.500 e 7.500 aece a cultura natufiana e a cultura zarzariana acabaram sendo completamente substituídas pela cultura neolítica os assentamentos que antes eram ligados a essas antigas culturas evoluíram para uma moderna cultura neolítica a qual já surge com um amplo domínio sobre as práticas de cultivo agrícola e da domesticação de animais de rebanho nesse sentido os assentamentos que existiam nessa época de 9.000 aece já incorporavam fortemente os modernos elementos da cultura neolítica nesses assentamentos do crescente fértil houve uma evolução da anterior cultura mesolítica para a posterior cultura neolítica pré-cerâmica quando o homem de fato passou da condição de seminômade para sedentário de caçador coletor para agricultor e criador de animais uma consequência do desenvolvimento dessas comunidades foi o surgimento da divisão do trabalho entre homens e mulheres os primeiros praticavam a caça enquanto as mulheres cuidavam dos filhos e da casa surgiram a reboque novas relações sociais e houve o fortalecimento dos laços familiares em algumas dessas comunidades verifica-se a presença de valores associados ao matriarcado o qual se manifestou com relativa frequência entre alguma dessas populações a autoridade dentro de um grupo ou de uma comunidade era exercida pelos mais velhos pelos curandeiros e pelos sacerdotes tudo isso foi motivo para que as manifestações artísticas e religiosas recebessem impulso e as diversas comunidades intensificaram o intercâmbio a partir de grupos de pessoas que perambulavam entre elas as quais levavam e traziam mercadorias e ideias de um lugar para o outro as vestimentas antes confeccionadas à base de pesadas peles de animais passaram a ser gradativamente substituídas por roupas mais confortáveis produzidas à base de lã ou algodão que eram mais leves e mais adequadas para as constantes atividades físicas como as caçadas e o cultivo da terra dentro desse cenário de transição da cultura mesolítica para a cultura neolítica surge o assentamento de Aengazal o qual atualmente se localiza próximo ao aeroporto de Amman capital da Jordânia dessa forma Aengazal que surge por volta de 9000 AEC manteve-se continuamente habitado até por volta de 5000 AEC a partir de quando foi apenas ocasionalmente ocupado por culturas posteriores e nos tempos presentes encontram-se dentro da região metropolitana de Amman o sítio compreende dois extratos referente a duas fases de ocupação sendo que elas repetem a narrativa de grupos nômades de caçadores coletores que começaram a acampar na região ainda por volta de um período anterior a 9000 AEC e que evoluiu para uma pequena vila de habitações permanentes com áreas de agricultura estima-se que por volta de 7000 AEC a Engasal tenha sido habitada por cerca de 3 mil pessoas o que representaria uma população possivelmente até maior do que aquela que Jericó abrigava na mesma época as suspeitas sobre os motivos que levaram ao esvaziamento do assentamento dessa vez recaem sobre eventuais mudanças climáticas outro habitual motivo para o abandono de comunidades outro assentamento que também surge nessa época de 9000 AEC é Tel-Abr o qual manteve-se continuamente habitado até por volta de 2500 AEC já na idade do bronze o sítio se localiza na margem esquerda do rio Frates em um território onde atualmente encontra-se a Síria ainda nos seus primeiros estágios o assentamento se tornaria complexo abrigaria uma população que alcançaria várias centenas de habitantes e testemunharia o erguimento de grandes construções comunitárias algumas das quais funcionaram como depósitos de armazenagem as escavações também revelaram que o sítio foi bem planejado e organizado com um complexo de sistemas de ruas e vias que dividiam o assentamento em unidades menores as ruas eram alinhadas com as construções e o assentamento contava com diversos edifícios comunitários inclusive com uma construção que contava com um jardim central e diversos cômodos menores as construções foram feitas com tijolos de barro eventualmente com até dois níveis e frequentemente com um celeiro anexo a presença de representações de crânios de bois crânios e chifres de aurox em várias construções sugerem que esses animais assumiram um papel significativo nas práticas religiosas e cerimoniais dessa comunidade durante os últimos períodos de ocupação as construções foram perdendo complexidade e os elementos que conectavam sua função deixaram de existir ainda entre as comunidades que começaram a surgir por volta de nove mil aece durante os primeiros tempos do neolítico está o assentamento de Sheikh Hassan localizado na conflituosa região de fronteira entre o Líbano e a Síria que parece ter sido continuamente habitado até por volta de cinco mil aece muito embora achados medievais também tenham sido encontrados no local escavado pela primeira vez em 1976 o sítio revelou os restos de diversas atividades dos primeiros assentamentos neolíticos o que inclui uma abundante indústria lítica embora os conflitos recentes na região tenham destruído muito material arqueológico parte do conjunto arqueológico manteve-se preservada apesar da importância desse sítio um estudo sobre a investigação arqueológica ainda não foi publicado na íntegra embora os arquivos das escavações também se encontrem preservados evidências de outro assentamento que também surge nessa época de nove mil aece podem ser encontradas no circo arqueológico de Basta localizado no atual território da Jordânia o qual manteve-se habitado até por volta de cinco mil aece as casas em Basta possuíam formatos circulares com paredes erguidas com pedra calcária e pisos de madeira e assim como em outros assentamentos os mortos também eram enterrados sob o chão das suas casas alguns cientistas acreditam que essa prática tinha como intenção lembrar as gerações posteriores a relação das famílias e dos indivíduos com as suas casas fato que mais tarde acabaria evoluindo para um conceito de propriedade privada junto aos aldeões por se tratar de um assentamento anterior ao surgimento da cerâmica os utensílios domésticos encontrados eram feitos de pedras e ossos em Basta foram encontrados esculturas e cabeças de ursos carneiros e touros os quais podem ter tido algum significado religioso no seu apogeu Basta tornou-se um centro regional de comércio e de produção em grande escala de ferramentas artesanais oportunidade na qual sua população talvez tenha sido de cerca de mil habitantes o que teria feito deste um dos assentamentos mais populosos da região junto a Abeida não há consenso sobre os motivos que levaram ao declínio de Basta mas alguns pesquisadores acreditam que o esgotamento dos recursos naturais da região combinado com um terremoto foram os fatores que provocaram o esvaziamento da comunidade por volta de 5 mil AEC mas de volta à época próxima ao nono milênio AEC na sequência do surgimento de Jericó Tel Aswad Basta Sheikh Hassan Tel ABR e Ahingazal numa região onde hoje se encontra as fronteiras entre o Irã e o Iraque floresceu o assentamento de Ganj-daré Ganj-daré surgiu por volta de 8 mil AEC nos Montes Agros a cerca de 1.350 metros de altitude e manteve-se continuamente habitado durante mais de um milênio até por volta de 7.700 AEC a sua localização era estratégica numa rota que conectava as populações do Oriente Médio as do Planalto iraniano o que lhe conferiu um importante papel na difusão da cultura neolítica em direção ao Oriente O sítio arqueológico começou a ser escavado ainda na década de 1960 quando foram identificados cinco níveis arqueológicos que abrigam vestígios da domesticação de animais uma arquitetura proto-urbanística e evidências do surgimento da cerâmica já nos seus últimos estágios O nível mais antigo de Ganj-daré remete a um acampamento temporário de pastores nômades o que constitui um claro testemunho sobre os primeiros ensaios envolvendo a domesticação de animais na região Por volta de 8.100 AEC época que remete ao segundo nível mais antigo começam a surgir os sinais de construções de caráter permanente o que inclui casas construídas com adobe um tijolo a base de barro A técnica constitui em montar tijolos a partir de terra crua água e palha ou outras fibras naturais a fim de se obter uma liga Os tijolos de adobe diferentes dos cerâmicos não são submetidos a etapa de queima nos fornos sendo simplesmente deixados para secar naturalmente O adobe foi amplamente utilizado nas antigas construções do crescente fértil estando presente inclusive na construção dos igurates da mesopotâmia Os períodos seguintes apresentam restos de cerâmicas as quais estão entre os fragmentos mais antigos conhecidos muito embora a qualidade da sua cozedura ainda fosse bastante imperfeita Em Ganjdaré assim como em Telmurebet e em outros antigos sítios neolíticos foi encontrada uma grande quantidade de fichas de argilas as quais foram utilizadas na prática comercial entre as populações dos diferentes assentamentos do crescente fértil Essas fichas incorporavam diversos motivos geométricos e desenhos esquematizados cujas formas se apresentam como os mais antigos precursores da posterior escrita cuneiforme que surgiria apenas cerca de 4 milênios mais tarde na futura Suméria Mas por volta de 8500 a EC numa época em que essas fichas de argila ainda não haviam sido introduzidas floresceu Karahantep um intrigante sítio arqueológico que reproduziu uma arquitetura monumental muito parecida com a de Gobekli Tepe Mas isso é assunto para um outro vídeo Então é isso pessoal esse foi o vídeo da semana espero que tenham gostado obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar curtir e comentar esse vídeo e se você ficou até aqui comigo ainda não é assinante do canal então se inscreva e se você já é inscrito você também pode se tornar um membro do canal como membro você apoia o canal e palpita na definição dos próximos vídeos outra forma de você apoiar o canal é adquirindo meu livro a saga humana cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal então é isso valeu galera uma boa semana pra gente aquele abraço até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma